Oi, galerinha do canal aí, do Fanático aí, eu sou o Iurão Locão, vamos bater junto essa meta aí do Fanático, assista os vídeos do Fanático aí, vamos bater essas 4 mil horas aí, eu sou Fanático, e vocês são? Com certeza são aí galera, conto com o apoio de todo mundo aí, vamos fortalecer aí, Fanático Mito, é nóis galera, tamo junto!